Terço das mãos ensanguentadas de Jesus Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo, preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Pai, ao Filho e 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 ao Espírito Santo, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Glória ao Pai, vem Senhor Jesus Espírito Santo, como era no princípio Agora e sempre Amém Oração final Jesus Coloca tuas mãos Coloca tuas mãos benditas Benditas, ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim neste momento Sinto-me completamente sem forças Para prosseguir carregando as minhas cruzes Preciso que a força e o poder de tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor Ao ser empregada na cruz Reergam-me e curem-me agora Jesus Não peço somente por mim Mas também por todos aqueles que mais amo Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual Através do toque consolador De tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço Apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Que és Deus Onipotente e misericordioso Para agir e realizar o impossível Com fé e total confiança posso dizer Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Nós continuamos unidos no amor do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém